Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e último dia do ano. Então desejar a todos vocês inscritos e inscritas do canal um feliz e próspero ano novo e hoje vamos ver a notícia bombástica. Olha, vou te contar, esse ano o xadrez deu muitas notícias, hein? Até no último dia do ano nós temos polêmica e é ele. Olha o Firuja jogando um torneio igual esse que nós temos no Brasil. Um torneio na massa ali, tabuleiro meio grudado com os outros jogadores, todo mundo junto, uma bagunça. Vamos ver algumas fotos desse torneio? O que acontece? O Firuja incansavelmente quer disputar porque quer o torneio de candidatos. Se você não viu, eu fiz um vídeo no canal explicando as regras, quem são os jogadores que vão para o Mundial pelas regras novas do torneio de candidatos ao título Mundial. E o Firuja, ele estava ali poucos pontos atrás do Wesley Soul. Então ele não jogou o Mundial de Rápidas e o Mundial de Blitz para tentar passar o rente do Wesley Soul. Vamos ver se isso aconteceu? O Firuja jogou um torneio aberto, pessoal. Um torneio aberto na França. Minha opinião, pessoal, aí eu já gostei, tá? Porque uma coisa é você jogar um torneio fechado ali, sinistro, você não sabe as condições, é muito antiético. Outra coisa é você se arriscar e jogar um abertão igual esse que o Firuja fez. Então, verdade seja dita, o homem se arriscou e teve que jogar na humildade aqui. Olha a foto, você vê um super grande mestre jogando nessas condições? É muito raro hoje em dia. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. É assim que é um torneio aberto, pessoal. Tem um jovem aqui, ó, que nem tá jogando, tá olhando pras partidas do Firuja aqui, tudo meio grudado. É assim, barulho, muita gente assistindo. Ó, a galera aqui, vamos ver mais fotos. Ó, assim que funcionam os torneios abertos, ó. Aqui a galera fica perto da mesa e tal. E esse torneio, tinham dois jogadores, né, muito fortes. O Firuja e, além dele, o Gata Kamsky, que vocês estão vendo aqui. Uma figura lendária do xadrez, tem força de 2.700, então... E eles se enfrentaram. E a partida pegou fogo, um atacando o rei do outro pra dar mate. A gente vai analisar, vai ser a partida do dia, tá? Mas tô mostrando as fotos aqui do torneio pra vocês. Olha lá, mais fotos. Tá vendo? Em geral jogam assim, mesa compartilhada, esses grandes abertos. Agora, vou falar pra vocês, hein. Vendo as fotos aqui, vou ter que dar um elogio. O torneio de Floripa, as primeiras mesas, são mais organizadas do que essa, hein. Então o torneio aqui no Brasil tá ganhando desse abertão na França. Olha lá. Então é assim, pessoal. Torneio aberto, é isso. É muita gente mesmo jogando. O Firuja pegou vários jogadores amadores. Olha lá. Vários jogadores amadores. Mas foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. E aí, pessoal, ele enfrentou, tinha que enfrentar uma hora o Gata Kansky. E aí, o negócio pegou fogo. Vamos ver essa partida, depois nós vamos ver o ranking. Como ficou o ranking mundial ali, depois dessa performance do Firuja. Bora então, deixa eu pegar aqui, trazer pra vocês. Vamos lá pro game. Já tô aqui com o tabuleiro. O Firuja tá jogando de brancas e o Gata Kamsky de pretas. Firuja de brancas, Gata Kamsky de pretas. Então, sabendo disso, apertem o cinto de segurança, porque essa partida foi muito, muito agressiva. Jogou o peão rei aqui. O Firuja, sabe, ele não pode empatar. Então ele tinha que ganhar todas as partidas do torneio. Vamos ver se ele vai perder. Na última tentativa, ele perdeu ali na última rodada, né? Jogou cavalo C6 aqui o Kamsky. Bispo, B5. Estamos na Rosolimo. E6. Bispo toma cavalo. Peão toma. D3. Cavalo E7. Joga o Kamsky sólido. Dame E2. Cavalo G6. Pra piorar, tem isso, né? O Kamsky é um dos jogadores mais sólidos do planeta. H4. Pra jogar H5, o Kamsky já fechou. Disse não. O Firuja joga E5. F6. O Kamsky não vai deixar esse peão apertar. Então ele joga F6 aqui. O Firuja traz o cavalo. E D6. Agora não tem como. Esse peão vai ter que trocar. Você vai escolher se troca por esse ou esse. É claro que o Firuja trocou pelo peão de D. Esses peões ficam meio podres aqui. Bispo toma D6. Cavalo C4. Uma casa muito bonita pro cavalo. Bispo E7. O Kamsky, por sua vista, tá com um par de bispos, hein? Bispo E3. Atacou o ponto fraco. Já tá de olho aqui. E5. E cavalo FD2. Olha que interessante a manobra do Firuja. Bispo G4. Atacou a dama. F3. Expulso o bispo. Bispo vem pra E6. E dama F2. Agora sim, tá ameaçando tomar esse peãozinho. E o Kamsky joga um F5. Aqui o Kamsky decidiu. Avaliou a posição. E se sentiu bem. E resolveu atacar o Firuja com F5. O Firuja topou. Aceitou o sacrifício de peão. É claro que o Kamsky não ia dar um peãozinho, né, pessoal? Ele viu esse aqui, ó. Bispo toma H4. E agora, o que o Firuja vai fazer? G3 pra defender. Bispo G5. Estamos nessa posição totalmente maluca. Difícil de avaliar. O Firuja garantiu que o Kamsky não vai poder mais rocar, dando cheque de cavalo. Atacou o rei aqui do Kamsky, que joga o rei em D7. E agora, rocou grande. Então, por mais que o rei do Kamsky esteja, assim, no meio do tabuleiro, o rei do Firuja também não tá lá essas coisas, hein? Tem coluna aberta em cima desse roque. E o Kamsky vai atacar o rei do Firuja também. Dama A5 já começa tacando o peão de A2. Joga aqui A3 e torre AB8 na coluna. Uma posição muito aguda. Qualquer passo em falso aqui já era torneio de candidatos pro Firuja. E o Firuja calculou, calculou, calculou e jogou um lance muito interessante aqui. Jogou um F4, sacrificando o peão. O computador gosta muito desse lance. E a ideia é que depois que toma, e cavalo C4, as brancas estão atacando a dama. E agora tem que tomar muito cuidado o Kamsky com lances como dama D4, cheque. E passa tudo aqui no meio. Jogou aqui bispo, toma cavalo, pra simplificar. E agora o Firuja brilhou. Ao invés de tomar de cavalo, que seria o lance mais natural, porém um erro que pode levar a cheque aqui, ele joga peão, toma. E abriu mais uma coluna em cima do rei do Kamsky. Partida muito aguda. Rei C8 e agora peão toma peão. Cavalo toma peão e tira o rei da diagonal. Bom, tirou o rei da diagonal, mas o rei ainda tá aqui, ó, dando sopa nessa coluna. Por sorte o bispo tá segurando esse peãozinho, hein? Não tem táticos. Jogou aqui torre D8. Kamsky, claro que quer trocar as peças, já tá com o peão ali a mais. Joga cavalo B3, atacou a dama. Dama volta pra C7. Torre toma. Dama toma. E bispo toma a 7. Ataca a torre do Kamsky, que vem com sacrifício aqui. Aqui o Kamsky arriscou demais, né? O fato é que se atacasse o bispo do Firuja, que seria o lance mais natural, aqui tem um lance muito poderoso, que é bispo E3, atacando essas peças. E o cavalo, se volta, leva tático, né? Depois que joga aqui, eu posso tomar e dar cheque, né? Então, no mínimo. E dama F5 também é bom, né? Mas esse aqui é o melhor, porque se tomar, dá cheque. E se tomar de dama, que seria o mais natural. Agora, pessoal, cavalo A5, e eu tô dando um duplo aqui no peão e na torre. E depois que você joga, dama B6, e esse peão vai cair com forte ataque. Bom, o Kamsky não gostou dessa posição e devia estar perdido aqui, bem perdido. Então, ele decidiu jogar o mais agudo mesmo, que é torre toma. Torre toma B3. Toma aqui, e o Firuja toma, dama, cheque, e agora rei A2. E o Kamsky tem cavalo E2, hein? Essa posição, ela ainda é muito delicada. Tem várias linhas que o Kamsky consegue dar a volta aqui por cima. Tomar muito cuidado o Firuja. Mas, Firuja calculou, 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 e jogou dama G2, preciso no gatilho. Ataca o bispo e ataca o peão de C6 e mantém o controle na coluna. Cavalo C1, e agora torre toma, devolve a qualidade, tá? O Kamsky não ia entregar aquela torre de barato, né? De boas ali. Ele jogou cavalo C1, e a ideia é que ele tá ameaçando aqui B3. Poção perigosa. Devolve a qualidade ao Firuja. Toma, e agora dama toma C6. Tira o rei. Dama E6. Esse lance foi, provavelmente, o lance que o Kamsky não chegou a ver nas análises, tá? Dama E6 é um baita de um lance. Tá ameaçando cheque mate aqui. Como defender esse mate? Tem que voltar com a dama. E agora, dama cheque. Sai o rei, errou a casa, hein? Esse aqui ia dar muito mais jogo se tivesse jogado dama E8. Porém, provavelmente, a casa ia cair depois de cheque, cheque. E, enfim, esse é o final duro, mas ainda ia rolar mais lances, mais chances de virar ali. Vai que comete o blunder, porque rei C7 foi realmente muito ruim. Agora, o Firuja jogou dama B8, cheque. E depois de rei C8, rei C6 leva mate, né, pessoal? Leva mate. E assim, o Kamsky conseguiu sagrar campeão nesse aberto ali em torneio internacional na França. É mole! Que partida! Lembrou? Era romântica do xadrez, né? Toma lá da caos, rei passeando pelo tabuleiro. Roca grande com coluna aberta, diagonal em cima do rei. Então, é uma grande partida. E vamos ver o resultado final. Se o Kamsky deixou, quer dizer, se o Firuja deixou escapar algum ponto. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a classificação do torneio. Pera aí. Vocês estão vendo aqui já. Essa é a página oficial. Quis pegar a página oficial pra não arriscar aqui, dar nenhuma informação falsa. Ainda vamos ver a resposta da Feed, né? Mas, com certeza, esse torneio a Feed não vai levantar suspeitas, né? Não é um torneio fechado. Então, aqui, não deve dar nenhum problema pro Firuja. E o Firuja conseguiu fazer 7 em 7 nesse torneio aberto. Com uma performance de 3.114. Vocês estão vendo aqui na tela. 3.114 de renting feed. E, com isso, ele conseguiu a vaga. Pelo menos, até o momento, ele conseguiu a vaga. Olha a listagem do renting. Olha lá. Olha o ranking dos melhores jogadores do planeta. Deixa eu passar aqui pra gente ver. O que vale, pessoal, é o clássico aqui, tá? O que vale é o clássico. Vocês estão vendo Carlsen em primeiro, Caruana em segundo, Naka em terceiro, Diglir em quarto, Nepo em quinto. E o Firuja passa o Wesley Soul depois dessa brilhante performance. Olha lá. Conseguiu garantir a vaga e é o último dia do ano. Não tem tempo pro Wesley Soul passá-lo. Então, com isso, o Firuja tá se classificando pro torneio de candidatos. Isso mostra a gana que o menino tá ali pra jogar o soninho de candidatos. Isso eu achei bem legal. Agora, isso gerou polêmicas, comentários no mundo inteiro. Vamos ver aqui um pouquinho dos comentários. Vamos lá. Deixa eu trazer pra vocês aqui um pouco dos comentários. Aqui tá o artigo. E é claro que iam dar uma alfinetada nele, né? Óbvio, comentários de todos, praticamente todos os grandes jogadores aí que participam das mídias sociais. O Leco. O Leco foi o primeiro a falar ali pelo Tias 24. O Leco, treinador do Vicente Kramer, hein? E já foi o segundo do mundo. Eu sou um grande fã do Alireza Firuja, Leco falando. Estou feliz por vê-lo nos candidatos. Porém, a maneira que tudo isso aconteceu, já não gosto. Seria muito melhor vê-lo no torneio mundial rápido e blitz. Imagine cobrir as partidas dele que poderiam ser incríveis contra o Magnus Carlsen, né? Então, o fato é que é claro que não deu pra agradar todo mundo. Aqui é a cerimônia, pessoal, de entrega ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Deixa eu mostrar o vídeo aqui pra vocês. A cerimônia. Da premiação do torneio. Olha o Firuja lá. Estilo bad boy entrando ali. Ali, ó. Firuja da massa ali. E ganhou ali o prêmio que foi, se não me engano, 700 euros, tá? 700 euros. Firuja aqui. Recebendo o prêmio e o troféu. E é isso, pessoal. Firuja, então, se classifica para o torneio de candidatos. Se não acontecer nenhuma virada no caminho. Se a FID não manifestar. Mas provavelmente teremos o Firuja no campeonato mundial. Coloca aí nos comentários o que você acha disso tudo. Feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.